Confira agora o que é destaque no Portal Real Time 1 desta terça-feira, dia 9 de novembro de 2021. Lupi vem pacificar o PDT no Amazonas e garantir palanque para Ciro. Auxílio permanente, Wilson Lima entrega primeiros cartões em Manaus. Novo partido de Bolsonaro, o PL, votou com o governo em 93% das vezes. Na economia, na primeira semana de novembro, exportações caem e importações sobram. Pátio Gourmet realiza aula exclusiva com o sommelier Alexander de Oliveira. Postos alinham preços e órgãos de fiscalização ficam de mãos atadas. No Amazonas, álcool em gel se torna obrigatório no transporte intermunicipal. A Prefeitura anuncia a construção da primeira OBS em comunidade indígena. Essas e outras notícias acesse realtime1.com.br e também nos acompanhe em nossas redes sociais. E aí Tchau, tchau.